Confecções Trainer, olha, pra família toda, porque é, né Flavio? Com certeza. Família toda você vai vestir. Do bebezinho até o vovô. Ó, tem tudo pra você. Moda masculina, feminina, infantil, vários tecidos. Aqui, ó, você encontra saia, camisa, blusa, vestido. Tudo que é pra se vestir tem aqui. É. Com o precinho que é o mais importante, né? Garante o melhor preço agora em janeiro. Com certeza. Confecções Trainer, vem cá, vamos começar por onde, Flavio? Por aqui. Aqui. Agora que tá muito na moda essas blusinhas de alcinha. Dois reais e cinquenta centavos. Dois reais, ó. Olha a sua variedade de tecidos e cores, ó. Várias cores, dois reais e? Cinquenta. E cinquenta. Vamos mais, ó. Mini saia, agora no calor. Tudo isso aqui, ó. Tudo mini saia. A partir de dois e noventa e nove. A partir desse preço, ó. Você pode levar uma de cada cor, é super bonita. Vai fazer a festa aqui. Vestido. Vestido, olha que malha gostosa. Esse vestido quanto? Sete e noventa e nove. Sete e noventa e nove. Olha as cores, isso. Sete e noventa e nove. Você compra um vestido de cada cor, né? Tem vários modelos. Isso que é legal, porque aqui você não tem aquela história assim, ah, não tem esse vestido? Só vai levar um. Tem várias, várias opções. Outro, mini vestido. Mini vestido de gorgurão, dois e noventa e nove. Dois e noventa e nove. Fala uma coisa. Calça bailarina, essa semana, quanto você vai fazer? Quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta, ó. Isso. Também várias cores, vários tamanhos. Quatro e cinquenta. Isso. Vamos mostrar mais aqui, flecha, ó. Tem ali jeans, tem pra mostrar. Calçado, tem tênis, cueca, lingerie, moda íntima, feminina, masculina. Então chega aqui, veste a família toda e... Com certeza. Dos pés a cabeça. Dos pés a cabeça. Confecções, trender, segunda, sexta, das oito às oito, sábado até às quatorze. O plantão pra você aproveitar esses preços. Rua Maria Marculina, cinco, três, nove. Qual que é o telefone? Dois, meia, quatro, oito, nove, onze. Então venha correndo, aproveita, hein? Confecções, trender.